Arte amazônica, cerâmica tapajoara Arte moraria, enfeites que nascem aqui Pãos que tecem a palha e tingem caroços de açaí Cunha de tacacá, sementes colares para adornar Com toque regional, o corpo sensual da mulher Charmosa mulher, rainha Dança, dança nesse carimbó, rainha Dança, dança nesse carimbó, rainha Flua, ressonar Embaragirando sem parar, na beleza da arte milenar Na cor que apaixona o ultidão, quanto cor de rosa é tradição Embaragirando sem parar, na beleza da arte milenar Na cor que apaixona o ultidão, quanto cor de rosa é campeão A dança magnífica, hipnotizante, contagiante A beleza sem igual de Suzane Lima Batalhos em cores, traduzem segredos de uma tradição Traços sagrados de amores, reluzem no olhar de toda uma nação O tom que brota da alma, sentimento que arrebata o encanto A fé que leva o artesão Imagens se rendem ao mundo da imaginação Valoria de ti Inspiração que vem da natureza Arte amazônica, ser amiga da paz do ar Arte moraria em feites que nascem aqui Mãos que descem a palha e tingem caroços de açaí Mãos que descem a palha e tingem caroços de açaí